Desculpa o atraso, a gente estava com um pequeno problema aqui na informática. Temos o prazer então de começar a primeira mesa redonda do projeto 10 Dimensões, Diálogos em Rede, Corpo, Arte e Tecnologia. Algumas informações rápidas para a gente iniciar os trabalhos. Eu gostaria de salientar que o projeto 10 Dimensões são esses encontros dos quais vocês estão participando a partir de hoje, mas também tem outras dimensões, o site do projeto www.10dimensões.net que serve de canal que congrega todas as atividades. Ali vocês vão encontrar as informações sobre a programação, mas também, coisa bem interessante e importante, o conteúdo dos encontros que forem realizados. Eu lembro que toda a programação está sendo passada, está sendo disponibilizada na internet em tempo real. Então isso é uma coisa também muito interessante, essa dimensão da tecnologia que a gente incorpora até na metodologia dos nossos trabalhos. E vão ficar pela internet disponibilizados para aqueles que querem consultar depois as comunicações. O projeto também tem uma dimensão de pesquisa, também é muito importante falar sobre isso. Na forma de pesquisas de mestrado, nós conseguimos, através desse apoio da CAPS e do MIC, três bolsas de mestrado que foram dadas, duas para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, uma para a Universidade Federal da Paraíba, para alunos matriculados nos programas de pós-graduação dessas duas universidades que estão trabalhando sobre temas ligados à pesquisa, à arte e à tecnologia. Então, dimensão também da pesquisa incorporada nesse projeto. Só lembrando, a próxima dimensão vai ser realizada em João Pessoa, nos dias 27 e 28 de maio. Vocês já podem se programar. Quem não fez ainda a inscrição, pode fazer ainda, através do site. E, bom, falando mais especificamente sobre os encontros, como foi dito ontem, são dez encontros que configuram as dez dimensões, que aparecem no título, cada dimensão correspondendo a um tema relacionado à arte e tecnologia. E nós vamos começar hoje por essa dimensão da cultura. É uma dimensão bastante abrangente, né? Cultura que engloba todas as manifestações, expressões, atividades humanas e que concerne, então, as manifestações, expressões artísticas. Então, é muito pertinente a gente começar falando sobre cultura antes de abordar outros temas. Para falar sobre a dimensão da cultura, nós temos hoje três convidados. Vamos começar, bom, a metodologia de hoje vai ser o seguinte, eles vão apresentar, cada convidado vai apresentar a sua comunicação e, ao final, então, a gente abre o debate para a plateia, tá bom? Bom, para começar, nós vamos ouvir a comunicação do professor Milton Sogabe, que nos deu a honra ontem de começar, de fazer a palestra de abertura do projeto. Professor Milton, que tem graduação e licenciatura plena em educação artística, artes plásticas, pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, lá em São Paulo, mestrado e doutorado em comunicação e semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atuou como professor na FAAP e nas faculdades integradas Tereza Davi, em Santo André. Desde 94, é docente do Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Do início dos anos 70 até meados dos anos 80, apresenta produção artística em desenho e gravura. Em 1985, inicia pesquisa e produção em arte e tecnologia, principalmente em arte e telecomunicação, sendo que, em 96, forma com outros integrantes o SAI-Arts, equipe interdisciplinar, quando passa a trabalhar principalmente com instalações multimídia, interativas e utilização de novas tecnologias na arte. Atuou como coordenador de curso de graduação, coordenador de pós-graduação, vice-diretor, diretor pro tempo e presidente de comissões, membro de comissões da CAPES, do INEP-MEC, e também trabalhou como parecerista de OPC do CNPq, FAPESP e CAPES. É saliente que o professor Milton é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 2. Bom, professor, a palavra é sua. Eu vou alertar, então, quando estiver perto dos 30 minutos. E no final a gente, então, como eu disse, abre para os debates do público. Boa noite a todos. Ontem eu já parabenizei o projeto, os organizadores e tal. Eu vou começar a minha fala um pouco da mesma maneira que eu comecei ontem, só que é um pouco voltado para a questão da cultura. Eu vou tratar alguns elementos que envolvem, a cultura é um conceito muito complexo, que dá para abranger de diversas maneiras. Eu vou pegar nessa questão justamente do corpo, da tecnologia, envolver um pouco a arte e tentar pensar como essa questão da cultura no sentido de nossos hábitos, do próprio projeto humano vai se modificando muitas vezes em uma velocidade muito lenta que a gente não vai percebendo essas modificações e às vezes vem como um tsunami que provoca grandes modificações, como é a questão do digital que a gente falou ontem. Ontem eu coloquei essa relação da natureza com o homem, a transformação através da natureza e que isso daí provocava tanto a transformação da natureza como do próprio homem. Então essas tecnologias que o homem utiliza para fazer essas modificações é resultado dessa relação do homem com a natureza e ao mesmo tempo vai construindo esse ser humano, vai construindo uma natureza e todas essas relações. Então a gente viu todas as culturas que a humanidade passou, com a descoberta do fogo, da pedra, do ferro, todas essas evoluções e que agora a gente está entrando na tecnologia digital, já passou pela eletrônica, pela mecânica e tal, e o homem está se transformando o tempo todo. Ele não para de se transformar e se relacionar com essas tecnologias que provocam novos hábitos, novas culturas, novos produtos, novas maneiras de pensar. Nosso pensamento está muito adequado a esses meios que a gente utiliza. Então se a gente fala, sei lá, através de uma mídia, nosso pensamento vai se conformando a essa mídia. Então esse movimento deu origem ao ser humano, nunca cessou, sempre foi transformando o ser humano e continua essa transformação. Então como a arte tem um pouco essa questão visionária, os artistas hoje estão discutindo muito a questão de uma cultura pós-humana, uma cultura pós-biológica. O que seria isso daí? Não é nem a cultura do ser humano em si, mas é uma cultura que praticamente está batendo as nossas portas e a gente tem que discutir. A gente já viu essa discussão da célula-tronco, a discussão que deu na sociedade, com a igreja, tiveram que formular leis, a sociedade discute, debate o que é vida, o que não é vida, fazem-se leis. Então a sociedade discute quando surge, mas tem outras coisas, acho que mais fascinantes e ao mesmo tempo aterrorizantes, sei lá, que a gente tem que discutir para ver essas questões. que estão muito... é lá.